Boa noite, o meu nome é Lara, o meu nome é Pedro, o meu irmão, somos os dois arquitetos de formação e exercemos, e juntamente com a Elisabeth, que está ali atrás, historiadora e museógrafa, organizamos o UL, é o nosso grande hobby. O UL resulta, é o recrutado direto de duas grandes paixões que nós temos, a Artur Bain, o grafite, e a história da Cunhã, que passa muito pelos benefícios, e daí vem o nome, o UL. Nós pretendíamos, com o festival, trazer a arte urbana para o interior do país, é sobre o único festival que não é feito no litoral. Queríamos trazer a arte urbana acessível a toda a gente, e usá-la como modo de reabilitação das áreas degradadas. O formato é muito simples, são quatro eventos, quatro artistas, dois portugueses, dois estrangeiros, cada um é convidado a fazer mural e uma atividade paralela, em que pintam mural e tem um workshop ou uma palestra. O primeiro artista que nós tivemos foi o Art Collective, que é o Mar e o Ram, e que interviram em quatro fachadas no edifício junto da Igreja de Santa Maria, no centro histórico, em pleno centro histórico, e que nos deixaram o que é, para eles, um retrato da degradação dos benefícios, em que temos, por exemplo, uma ovelha às costas de um operário, que é já um esqueleto, onde temos, por exemplo, aqui o fiador com a cidade e as suas chaminés às costas, e que basicamente usam uma técnica que é o grafite, é o spray. Viu-se, o nome dele é Alexandre Farto, é o artista da rua, digamos, mais conhecido a nível internacional, e nós tivemos o prazer de o ter na Covilhã durante três dias. Ele veio de Miami, ia para Londres, fez uma paragem na Covilhã e fez esta intervenção, que foi a maior intervenção que existe dele em Portugal. Basicamente, o que ele representou foi o retrato de uma pessoa idosa, no fundo, a metáfora de um interior, um interior envelhecido, e com este olhar um lancólico. A técnica dele é escavar a superfície, veio com mais dois assistentes, trabalharam com martelos pneumáticos, e este foi o resultado final. Esta intervenção aqui é da artista catalana Bittoy. Ela, basicamente, o que faz aqui é uma reinterpretação de um postal do início do século XX. A sua técnica é o stencil, e esta pintura acabou por ter que ser, pintada várias vezes, porque, quase por acaso, todas as intervenções do Ula, apanham-nos sempre bastante chuva, e ela teve que repintar esta peça praticamente três vezes. Para além da peça, ela também espalhou pela cidade algumas colagens, algumas peças também que ela desenvolve, e que ainda estão acessíveis para quem quiser ver essas peças. em relação a este aqui, é o nosso projeto, que foi criado no Inside Out Project, do artista francês G.A. Nós criámos o grupo de ação, que, de acordo também com o que quisemos sempre fazer em relação ao festival, tinha que ter a temática dos benefícios como fundo. Basicamente, o que fizemos foi entrevistarmos e fotografarmos 44 pessoas ligadas a administrar os benefícios, desde trabalhadores empresários, dos 37 aos 92 anos, e depois houve um dia que foi à ação da colagem, em que as pessoas retratadas também acabaram por estar presentes na colagem, e este foi o resultado final. A colagem foi também feita numa fábrica, um pouco, no fundo, também para servir esse suporte, mesmo que as pessoas faziam. O nosso intuito foi sempre este, no fundo, envolver a comunidade em tudo o que nós fazemos, desde as intervenções de números locais, com os artistas, as tais palestras que nós desenvolvemos também com a presença dos artistas, as visitas guiadas, algumas delas noturnas, como foi usar, e os workshops. Uma coisa que foi acontecer naturalmente foi a atração que o festival teve por outros artistas, e nós, em todas as edições, tivemos sempre outros artistas, que acompanharam os que faziam parte do formato original, e que quiseram deixar algumas peças. Temos o Target, o original, de Barcelona, o Peter, da Holanda, e este é o outro evento que nós temos, nós não tivemos financiamento para fazer a edição de 2012, e, como não queríamos parar com as atividades, convidámos o Cram, de Barcelona, para vir fazer também o mural. Ele pintou durante 5 dias, no último dia, pintou 25 horas seguidas, à chuva, para poder acabar a peça. Esta é a outra, como também não obtivemos financiamento, decidimos ir para outras geografias. E pela ligação ótima que nós temos com o El City's Factory, em Lisboa, decidimos implantar lá o Mulan Tour, em que, basicamente, convidámos vários artistas, neste caso, o Hugo Macarov e o Mário Blanc, que nunca tinham feito uma parede, e que fizeram esta parede de 150 metros quadrados, em que convidámos também o pintor Pedro Zamit para vir fazer o mural connosco, e convidámos mais 3 artistas desta levada, a Cacorleones, a Caivar e o Bordal, com técnicas completamente diferentes, em que, basicamente, o Mulan Tour é para mostrar o portfólio deles. E, basicamente, nós recebemos o apoio deles para continuar a pôr o nome do Mulan, a vir, mantê-lo vivo. Esta é a segunda edição do Mulan Tour, que aconteceu em Novembro, do ano passado, e temos aqui uma peça do Diogo Machado, em que ele recria o azuleiro através da técnica do stencil. O que é que eu posso mais dizer? Ainda convidámos mais 6 artistas, mais 5 artistas, para além dele, que todos com técnicas diferentes, também, e convidámos mais 2 artistas que nunca tinham pintado paredes para o fazer. Aqui temos o Tosco, a Cruella Denfer, o Geminiano, o Miguel Januário, o mais conhecido por mais ou menos, e o André Fernandes Trindade. Isto aqui é o que nós desenvolvemos a nível do Google Maps. É uma ferramenta que também quisermos aproveitar, para que qualquer pessoa que queira ver as intervenções, tanto na Pina 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 ou no Lisboa, pode seguir através do Google Maps, ou situar exatamente onde estão essas intervenções. neste caso é o Guilherme, mas também está o levantamento feito das obras de Lisboa. Este aqui é o último projeto que nós fizemos, e eu acho que é o mais enriquecedor que nós fizemos, que foi o Lato de Ciclínico, que foi um workshop de arte urbana para idosos, em que juntámos, juntamente com o Arte de Lisboa, foi feito em parceria com eles, um grupo de 10 idosos, em que a média de idade eram uns 82 anos, em que experimentámos todas as técnicas, e foi por muito recordar. Queremos deixar os nossos contactos, para que visitem o site, e assim que tem toda a informação, e deixar também assim a nota, de que estamos a preparar um projeto para o Fundão, ver se vai para a frente. Espero que vos agradeçam e um ouro. Obrigado.